Fala, meus amores, como é que vocês estão? Ótimos e ótimas, isso eu já sei. Tema de hoje, viemos falar top 10 ações para investir aí no mês de junho, segundo um indicador fundamentalista, que é o P sobre VP. E eu sei que vocês gostam que a gente traga esse tipo de vídeo, claro, não é recomendação de compra, mas, meu amor, eu vou te pedir um favor. Nós queremos que você dê o seu like no vídeo. Dá o like, não custa nada, só porque você ajuda muito a gente. Quando você dá o like, o YouTube entende que é para compartilhar esse vídeo. Vamos à décima ação, em décimo lugar é ela, a Lupatec. A Lupatec S.A. é uma empresa fabricante de peças para a indústria de petróleo e gás, bem como de etanol e biodiesel. Ela ainda atua como prestadora de serviços em campos e poços de petróleo. Então, volta para mim, petróleo, que é algo que as pessoas têm estudado muito durante esse ano que a gente está passando, não um ano de guerra. Infelizmente, é um ano que se fala muito sobre essa commodity. Agora, algo a se avaliar. Carol, vou escolher uma ação na carteira. Preciso avaliar os indicadores fundamentalistas dessa ação, meu amor. Na tela, indicadores fundamentalistas da Lupatec. A empresa tem um PL de menos 3,46, o ROIC em menos 18,14%, o ROE de menos 28,50% e está com PVP abaixo de 1 de 0,98. Volta para mim. Eu falei em outros vídeos, meus amores, para vocês, que P sobre VP abaixo de 1 indica que a ação está barata perante o valor patrimonial que ela tem. Agora, Carol, eu vou avaliar só o PVP para comprar uma ação? Não, você tem que avaliar um contexto geral de indicadores, de balanço da empresa. Aquela empresa é lucrativa? Aquela empresa está dando dívida? Aquela empresa faz sentido na minha carteira? Quem está por trás na gestão? Qual é o modelo de negócio daquela empresa? Então, são várias avaliações que eu quero deixar aqui claro para você. Certo, meu amor? Em nono lugar está ela, a Petrobras, código na bolsa Petri 4, e que na data de hoje está sendo negociada a R$ 31,98. A companhia de economia mista de capital aberto é controlada pelo governo federal. Tem mais de 60 mil empregados e produz diariamente cerca de 1,7 mil barris de derivados de petróleo. Volta para mim. E muitas pessoas se perguntam, vale a pena investir na Petrobras ou não? Então, pense sempre isso. A Petrobras é uma empresa que trouxe lucro, né? Baita lucro. Trouxe aí também. Vai ter uma pretensão de pagar ótimos dividendos, mas tem o dedo do governo, mandou agora, recentemente, embora o presidente. Então, dá da empresa. Então, tem que tomar cuidado. Agora, vamos aos indicadores da nossa Petrobras. Coloca aí na tela, por favor. A empresa tem um PL de 2,78. O ROE de 34,56%. O ROIC de 24,67%. Pagou muito bem aí nos últimos 12 meses, um dividend yield de 36,15%. E tem um PVP atual de 0,96. Eu quero que você comente aqui no vídeo. Você vai participar, né, Catochinho? Eu estou participando já. Você investe na Petrobras? Eu quero saber, Catochinho. Você, meu menino de ouro, investe na Petrobras? Eu invisto. Investe? Um pouquinho ali, só um pouquinho. Só um pouquinho da carteira. Você aí, compartilha aqui com mim. Mas vem aqui, compartilha mesmo. Escreve lá. Carol, eu invisto ou não invisto? Eu quero saber. Comenta comigo. E agora sim, em oitavo lugar, vem ela, a Natura. Código na bolsa NTCO3. E na data de hoje, está sendo cotada a R$ 16,34. A Natura Cosméticos S.A. é uma empresa brasileira que atua com produtos de beleza e de higiene. A marca se destaca pela atuação ambiental, pois prioriza o uso de matérias-primas naturais e promove programas de comércio justo com cooperativas da Amazônia. Foi pioneira ao introduzir embalagens com refis. Volta pra mim, Natura, que sim, se preocupa em fazer aí produtos protegendo a Amazônia e fazendo o que a gente gosta, né, que é proteger a nossa natureza. Agora sim, indicadores fundamentalistas da Natura na tela. PL em 40,27. O ROE de 2,35%. ROIC de menos 0,57%. Dividend Yield entregue nos últimos 12 meses 0,81%. E está com PVP de 0,95. Em sétimo lugar está ela, a Multilaser. Código na bolsa MLA S3 e que hoje está sendo cotada a ação a R$ 4,63. A Multilaser é uma empresa de perfil familiar que foi fundada em 1987 por Israel Ostrovic. Quatro anos depois, a companhia se tornou a única na América Latina a fazer recarga de cartucho de tinta de impressoras, passando posteriormente a diversificar a sua atuação. A companhia conta com 5 mil produtos disponíveis para todos os bolsos de pendrives a tablets. Volta para mim. Todo mundo usa cartucho, né, Catoche? Pendrive. Você deve ter um monte de pendrive, né, Catochinho? É, Catochinho. Leitor de cartão, webcam, é um monte de produto. É, Catochinho. Mas eu lembro o dia. Teve um dia que o Catoch me prestou um pendrive e ficou me cobrando depois de uma eternidade. Esse Catoch. Na tela os indicadores fundamentalistas da Multilaser. Seu PL está em 5,06, o ROIC em 12,72%, ROIC de 17,99%, Dividendo Yield de 2,65% e o PVP de 0,91%. Em sexto lugar estão as ações da Guararapes, código na bolsa Guar 3, e que hoje está sendo negociada a R$ 8,50. A Guararapes Confecções SA possui seis fábricas de roupas e tecidos na região nordeste. Dona da rede Riachuelo de Lojas, de departamento de vestuário, direciona 100% da sua produção para as mais de 300 unidades da rede. O Grupo Guararapes adota um modelo integrado entre indústria. Guararapes, varejo, Riachuelo, logística e transporte, transportadora Casa Verde e financeiro Banco Midway. Volta pra mim. Setor de vestuário, Riachuelo, que são lojas conhecidas, né Catoch? Eu gosto de comprar umas coisinhas na Riachuelo, eu dou uma voltinha, eu vou no Shopping Catoch, vocês já me conhecem, né? Mas eu vou, entro na Riachuelo, tem coisas muito legais. E graças a Deus, é tudo. As empresas que a gente está falando aqui, é de quem? É do Brasil! É do Brasil, é nossa, são nossas. Por quê? Porque sim. Então, são nossas as empresas. Indicadores fundamentalistas pra vocês na tela. PL em 8,88. ROE de 9,26%. ROIC de 2,02%. Ela também pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 6,24%. E está com o PVP baixo de 0,82. Em quinto lugar estão as ações da MRV Engenharia, código na bolsa MRVE3, e que na data de hoje, as ações estão sendo cotadas a R$ 9,94. A MRV Engenharia e Participações S.A. é uma construtora incorporadora brasileira. Seu foco de atuação é no mercado de empreendimentos residenciais populares, primordialmente obras do programa Minha Casa, Minha Vida. Volta pra mim. MRV é construtora muito conhecida, é uma construtora que veio com bons resultados. E a gente sabe, né, Catoch, esse programa Minha Casa, Minha Vida, muitas pessoas procuram, né, pra ter o seu imóvel, realizar o seu sonho, enfim. E a gente espera que as pessoas realizem cada vez mais. Indicadores fundamentalistas na tela da MRV. PL está em 6,48%. ROIC de 12,28%. ROIC de 6,39%. Dividend yield entregue nos últimos 12 meses de 1,64%. E o PVP baixo de 0,80%. Em quarto lugar vem a Sanepar, código na bolsa SAPRI 4, e que na data de hoje está sendo cotada a R$ 4,11. A Sanepar, companhia de saneamento do Paraná, é uma empresa de prestação de serviços de saneamento básico. A companhia é responsável pela prestação de serviços de saneamento a 345 cidades paranaenses e a Porto União em Santa Catarina, além de 297 localidades de menor porte. Em 2018, a empresa investiu cerca de R$ 1 bilhão em suas atividades. Volta pra mim. Sanepar, que muitos se perguntam, tá barato? Tá cara? Sanepar enfrentou um momento difícil, mas vem com bons resultados. É uma empresa que, na minha opinião, é redonda. Essa é a minha visão. Mas enfrentou o problema de falta de água, escassez durante um período. Teve até que ter uma nuvem ali pra encher os reservatórios. Não pôde aumentar a tarifa na época que teve problema aí da pandemia, enfim. Mas agora tá começando a voltar pro eixo. Agora sim, indicadores fundamentalistas da Sanepar. PL está em 5,09%, ROIC 11,65%, ROIC de 15,07%, entregou dividend yield de 5,69% nos últimos 12 meses e está com PVP de 0,77%. Volta pra mim. O que me perguntam muito, Catoche, onde você investe? Meu amor, a gente quer que você comece a investir. Mas não precisa ser com 1.000, 2.000, 3.000, você precisa pensar no seu futuro. Você quer ter liberdade financeira, você quer ter dinheiro no futuro e você não quer investir. Fica complicado. Eu invisto pela corretora que eu confio, que eu uso, que eu sei que não falha e que é taxa zero de corretagem. Mas é taxa zero mesmo, que é a Toro Investimentos. Eu vou deixar pra você, meu amor, tá aqui. Confia e comece a investir. Abre a sua conta nesse link, tá aqui na descrição, primeiro link, você clica gratuitamente. É na faixa, corretagem de zero, zero mesmo. E começa a investir com 5, 10 reais. Abriu a conta, Carol, abri a conta. O que você vai fazer? Começar a investir. Colocou 10 reais ali, 20 reais na Toro, você vai ganhar na faixa uma planilha de organização financeira, que a gente fez com muito carinho pra você, e também uma planilha de rebalanceamento. Pra mim, é a melhor do mercado de rebalanceamento de carteira. Em terceiro lugar, com a medalha de bronze, está ela, a Westin, que hoje, na data de hoje, está sendo cotada a 2 reais e 41 centavos. A Westin é uma loja de decoração online, criada em 2011, como subsidiária de uma empresa alemã homônima. Ela conta com um serviço de curadoria que busca tornar a experiência digital do consumidor a mais próxima possível de visitar uma loja por lazer. Olha, volta pra mim. O cliente quer ter, muitas vezes, uma experiência, né, Catoche? Não é só ir lá e visitar uma loja, ele quer ter uma experiência, ele quer se sentir dentro daquela experiência. Coloca pra mim os indicadores fundamentalistas da Westin. Seu PL está em menos 8,19, o ROIC, menos 8,71%, ROIC, de menos 14,46% e o PVP está em 0,71%. Volta pra mim antes de eu falar as duas primeiras. Não é recomendação de compra, meu amor, a gente traz aqui pra você. Porém, não compre sem estudar. Não compre se você acha que não faz sentido na sua carteira. E eu fiz uma pergunta lá no começo do vídeo, que eu quero que você compartilhe aqui embaixo comigo. Comente, vem aqui e comenta, eu vou me engajar no vídeo. Você aí investe na Petrobras? Comenta aqui embaixo comigo. Se você não investe, por que você não investe? Em segundo lugar está ela, um banco conhecido como Banco do Brasil, código na bolsa BBAS3, e que na data de hoje a ação está sendo cotada a R$ 36,99. O Banco do Brasil é a primeira instituição financeira a operar no país. Ocupa as primeiras colocações entre os maiores bancos da América Latina e Caribe, com mais de R$ 1,4 trilhão em ativos. Também é um dos quatro maiores bancos brasileiros de capital aberto. Volta pra mim. Excelente banco na minha visão, antigo desde 1808, e tem muito cliente e agora está começando a inovar no digital Banco do Brasil. Coloca na tela os indicadores fundamentalistas. PL em 5,23, o ROE de 13,75%. Nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 8% e o PVP está em 0,72. E agora sim! Catoche, tambores na tela! Em primeiro lugar está ela, a Ivin, código na bolsa Ivin3, e que hoje, na data de hoje, a ação está sendo cotada a R$ 5,44. A Ivin, construtora e incorporadora S.A., é uma empresa que atua com construção e incorporação imobiliária. Ela opera principalmente nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Sua atuação é tanto com empreendimentos comerciais como residenciais. E agora sim, volta pra mim. Vamos falar os indicadores fundamentalistas da Ivin na tela. PL está em 7,09%. ROE, 8,84%. O ROIC, de 5,09%. Entregou um dividend yield de 4,90% nos últimos 12 meses e tem um PVP de 0,63. E por hoje é só, meu amor. Comenta aí, investe na Petrobras. E tem mais uma pergunta que eu quero saber. Você, você aí, me dá onde... Você aí investe em alguma dessas empresas? Vamos engajar, vamos comentar, vamos curtir o vídeo que fica muito bom pra nós e você ajuda muito a gente, meu amor. Quer saber top 3 empresas, top 3 ações que estão baratas, baratas para investir em 2022? Quer, né? Tá aqui o card, saiu desse vídeo, já vem pra esse. Vai lá e dá uma conferida. Um beijo de luz, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Eu sempre falo, vou ao Brasil e vou a longe. Música Música Música